O Alisson, qual foi a sua maior sacada que você aprendeu lá no programa Treinador Expert? Alisson, uma das coisas que eu mais gostei foi o tiro de saída rápido, né? A gente aprende muito mais coisas principalmente na ordem você perceber que o adversário pode estar em desvantagem numérica ao mesmo tempo você poder sair mais rápido com a bola e até surpreender o goleiro